Lá Francesa, diretamente do Shopping Paris, vamos agora conhecer a loja de decoração mais badalada do momento, olha as almofadas estilo Versace, gente que coisa linda né? Olha essas peças gente, olha que lindo, mas vamos deixando os likes, quero todo mundo aí ó, deixando o like, compartilhando o vídeo, divulgando o canal e vamos que vamos, luminárias a partir de 45 dólares, eu não tenho como falar o preço de tudo, porque eu não estou vendo nem todos, está aqui ó, esse jogo aqui ó, xadrez 550 dólares, estão vendo? A gente vai tentando aqui ó, esse jarro ó, 175 dólares, vou pedindo para vocês, deixe o like, compartilhe o vídeo, essa loja é muito linda e eu vou tentar mostrar o máximo da loja, tá bom? Estamos aqui ó, essas bandejas ó, 27 dólares, estão vendo? Que coisa linda, olha a dona Maza que coisa linda, olha esse jogo aqui estilo Versace, 48 dólares, é muito lindo né não? Esse outro jogo aqui ó, 68 dólares, estão vendo? É lindo né não? Ó, essas bandejas ó, olha que lindo, com o emblema da Chanel, 50 dólares, olha esses cavalos, gente 78 dólares esses cavalos, olha a dona Maza que lindo, mostra a dona Nilda, a dona Naoko, olha que cavalos lindos, 78 dólares, gente o preço maravilhoso, olha que peça linda, olha que cavalos lindos, olha esses aqui gente, meu Deus, olha esses cavalos, que coisas lindas, 78 dólares esses cavalos ó, aqueles ali né? Agora vamos ver esses aqui, quanto aqui tá? Esse aqui tá 155 dólares, mas é maior esses cavalos ó, esse aqui preto, 155 dólares e os dourados 188 dólares, lindo né não? Os cavalos? Olha seu filho, mostra pra sua esposa que adora decoração, mãe do céu, é muito lindo né não? Olha esse jogo de jantar, que coisa linda, gente do céu, olha, é muito bonito, olha essa aqui estilo Jean Versace, olha essa louça aqui estilo Jean Versace, olha a mesma linha com a logo da Versace ó, olha que coisa fina, olha essas taças estilo Jean Versace, esse jogo de taça, 165 dólares, esse aqui 155 dólares, muito bonito ó, 66 dólares esse ó, 190 dólares esse, mãe do céu ó, igual aquelas taças que levaram de minha mãe, do mesmo jeito ó, 190 dólares esse, é muito lindo né? Que coisa linda, essas taças tão belíssimas, só um minuto meninas, Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, tô diretamente do Shopping Paris, e olha que loja linda, La Francesa, olha gente, que graça né não? É muito sofisticação, olha a mãe, a onça, que linda, e vamos conhecer os produtos da loja, né? É muito linda né? Eu já estive aqui, passei rápido por aqui, e vou fazer um sítio muito rápido, mas eu vou mostrar algumas coisas, olha os relógios da La Francesa, mas vamos deixando esse like né? Compartilhando o vídeo, divulgando o canal, e vamos que vamos né? A gente tá entrando ó, tem formas pra bolo ó, pra quem gosta de gastronomia ó, as confeiteiras, olha as minhas amigas do Belém, que gostam de formas de bolo ó, que trabalham com confeitaria, minhas amigas aí de Belém, olha que lindas essas formas, legal né? Muito bacana, olha as jarras, olha as jarras que lindas ó, 45 dólares, a partir de 45 dólares essas garrafas térmicas, gente, muitas garrafas lindas, olha que lindo, olha, a partir de 63 dólares, aqui tem de tudo ó, 58 dólares, 44 dólares, é linda, olha essa, que linda, muito linda, vou ver o preço, 75 dólares esse jogo, olha que jogo lindo, olha a dona Maza, que xícara linda, 75 dólares esse jogo, lindo né não? Aí tem esse outro aqui, tem esses cristais aqui, olha, cada peça linda gente, é muito linda, olha os lustros, a loja La Francesa, é especializada também em decoração, então vocês vão encontrar ó, os candelabros ó, 59 dólares ó, esse candelabro, ó, essa saladeira, 95 dólares ó, olha que saladeira linda, 95 dólares, olha essa bandeja, 25 dólares de pérola, a do meio ó, 30 dólares, e a maior, 38 dólares, olha essa bandeja aqui ó, a do meio, 34 dólares, olha esse daqui ó, esse cachepô aqui de, de, de pérola, 29 dólares, é muito lindo né não? É lindo demais, é ou não é arretada essa loja? É lindo ou não é danado de bom aqui? Tá danado de bom, tá não? É muito lindo, lindo, olha só isso aqui, olha essa louça, mamãe do céu ó, todo em mármore, em granito ó, olha isso aqui, que coisa linda ó, olha esse jogo cor de rosa, minha mãe adora rosa, olha que lindo, é lindo né? Olha esse jogo aqui, gente do céu, olha os talheres dourados com esse jogo, olha gente, que coisa linda, essa garrafa dourada aqui, tá 58 dólares, aquela da Luz, é linda demais né não? Aí tá aqui ó, os cavalos ó, esse aqui ó, 391 dólares, esse aqui, é lindo né? Olha as peças douradas, olha as animais de decorar, de, de, de design ó, essa águia aqui ó, tá 170 dólares, essa águia dourada, aí tem esse leão, tem esse cachorrinho com óculos, tem os cavalos ó, é muito lindo né não? Olha só, que coisa linda, olha esse cachorro, 90 dólares, é lindo demais né não? Aí aqui tem ó, os kits para banheiro ó, a partir de 25 dólares, olha que lindo, os jogos de banheiro, saboneteiras, as coisas tudinho ó, esse sabonete líquido ó, tem de 20 dólares ó, esse aqui ó, olha esse Dona Maza que lindo, 33 dólares, olha mamãe esse de rosas, que a senhora gosta minha mãe, 21 dólares esse ó, aí tem esses dourados, muito lindo né não? É ou não é bonito? Ó, esse abacaxi espelhado ó, 66 dólares, é lindo né? Aí tem esses aqui ó, 12 dólares, 13 dólares, tem um elefantinho, é muita coisa bonita né não? E vamos que vamos, vamos olhar mais coisas aqui ó, tem esse vaso aqui ó, olha que peças lindas, olha essa peça, gente do céu, olha que peças lindas, gente é muito lindo né não? Esses cavalos ó, o branco tá, 155 dólares, o preto 155, e os dourados 188, os cavalos eu fiquei apaixonado, que os cavalos fossem mais, me chamou atenção, olha que coisa linda, olha que cavalos lindos, são peças bonitas, não são? E tem esse outro menor, de 78 dólares ó, esses aqui ó, tem na versão preta, e na versão branca, esse vaso ó, 175 dólares, preço maravilhoso né? 72 dólares ó, essa luminária de parede, essas bandejas, dona Mazé, dona Naoko ó, 27 dólares, olha seu Cidio, também caruaru, para sua esposa, que gosta dessas coisas, bonito né? e vamos que vamos, vamos mostrar mais coisa, para o lado de cá, aí tem essas peças aqui ó, de decoração, muito bonito ó, 19 dólares, 22 dólares, é lindo né não? Aí tem essas peças aqui ó, 49 dólares, e a gente vai mostrando, tudo que dá né? E, agora, tem uns lustres ó, aqui eles também tem uns lustres, as luminárias, olha os modelos, ó, essa aqui tá, 680 dólares essa, essa daqui tá, 875 dólares, bonito né? É muito bonito ó, essa aqui ó, suqueira, 15 dólares, preço ótimo né? E aqui ó, essa aqui eu amei, 720 dólares, eu vou vir depois com calma, filmar com mais detalhe, mas já deu para vocês, entender um pouco, a beleza da loja né? A loja é muito linda ó, e esse cachorrinho tá, 90 dólares, lindo né? Aí eu vou vir com calma, para mostrar para vocês, tá bom? Fica no Shopping Paris, lá a francesa decoração, se inscreve no canal, e deixa esse like, tchau!